Olá, você está no canal Matemadicas e a gente está na terceira questão dessa prova. Todas as anteriores estão aqui na playlist. Caso a playlist esteja incompleta é porque eu estou resolvendo. E para que você receba essa notificação de quando as próximas questões estarão no canal, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações no sininho e aí acompanhar as postagens, ok? Aqui você também encontra eventos ao vivo com as minhas aulas, todas as terças-feiras, às 20h, mudei o horário, tá? Agora são às 20h, por questão de me adaptar melhor. Fica mais fácil, menos corrido durante o dia. E essa questão que nós vamos resolver hoje, está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, que tem bastante conteúdo legal. Para que você não precise sair agora do vídeo, eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver pegando um lápis, uma caneta, um papel, um rascunho para você rabiscar aí e aí depois você acompanha a resolução, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela já está na tela no fundo aí. Você vai ver que a gente vai ler primeiro o enunciado. Vamos ver primeiro a figura, porque é uma questão de geometria. Fica mais fácil da gente entender depois. Resolver e você vai ver que é bem tranquilo, ok? Os conceitos básicos de geometria, você pode encontrar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que é o meu curso. Tenho certeza que vai te ajudar bastante, ok? Então, bora resolver a questão. Então, nós estamos na terceira questão. Vamos ver a figura, dá uma olhada nela, tá? Nós temos aí um quadrilátero, tá? Tá aqui esse quadrilátero, grandão. E tem um quadrilátero menor dentro dele. Esse quadrilátero grande aqui, ó, esse lado é x mais x mais 4 aqui. Eu somei esses dois pedaços, que é o tamanho desse quadrilátero. E esse outro lado é x menos 2 mais x aqui embaixo, que é esse pedaço inteiro aqui, ok? Então, a gente pode dizer que isso aí é um retângulo, porque os dois lados são diferentes. E esse quadrilátero aqui, interno, também é um retângulo, por quê? Esse lado vale x e esse lado vale x menos 2. Portanto, nós temos dois retângulos, um desenhado dentro do outro. E esse pontilhado aqui é uma diagonal que corta, provavelmente, esse retângulo ao meio e tá simbolizado pela letra R. Por que eu faço desse jeito? Lendo a figura, fica mais fácil da gente entender ela depois lendo o enunciado. E aí não dá pra tirar conclusões sem ler o enunciado completo. Por exemplo, não sei se ele é um retângulo, realmente, não sei se esse R aí é uma diagonal que corta isso exatamente, às vezes a figura, na impressão do seu caderno de provas ou até mesmo aqui na tela do seu computador, do seu smartphone, ela fica distorcida. Então, é bem interessante que você preste atenção no enunciado e conflite os dados com a figura. Fechou? Bora continuar. Na figura, com dimensões indicadas em centímetros, ABCD é uma placa metálica retangular. Então, é retangular mesmo. Na qual se destaca uma região retangular R. Ah, então esse R não é o nome da diagonal, é o nome da região R, ok? E ambas aí, como a gente já tinha tirado de conclusão, elas são o quê? Retangulares. Se o perímetro da placa retangular ABCD, é importante esse dado, vamos grifar, é 68 centímetros, então a medida da diagonal da região retangular R, indicada pela linha pontilhada da figura, é igual a quanto? Então, ele quer essa diagonal aqui. Essa que é a pergunta do problema. É isso que ele quer. Quanto vale essa diagonal aqui? Bom, para a gente descobrir essa diagonal, nós temos aí que descobrir pelo menos esse lado aqui, quanto vale, e esse lado aqui. Mas, para a gente descobrir ambos os lados aí, a gente tem que descobrir a letra X, porque todos os lados desses retângulos aí estão em função da letra X, então vamos fazer isso descobrindo a letra X. Como que a gente descobre a letra X? A gente tem que lembrar desse dado importante aí que ele deu, que o perímetro dessa placa retangular, desse quadrado, desse retângulo maior aí, ABCD, é 68 centímetros. Então, vamos fazer o perímetro dele. O perímetro, você lembra aí que é a soma de todos os lados ou o contorno. Então, vamos começar somando assim, em sentido horário. Então, vamos começar daqui, a gente vai dar a volta, somar todos esses lados aí. Então, começando aqui, X mais X mais 4, e aí depois, assim por diante, já vamos anotar. Então, vai ficar X mais X mais 4, mais esse lado todo aqui, que é X menos 2 mais X, mais esse lado aqui embaixo, que é X mais X mais 4, mais esse outro lado e último aqui, X menos 2 mais X, igual a 68. Então, agora a gente vai fazer a somatória de todos esses X. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8X, então vamos pegar a parcela positiva, 4 mais 4 vai dar 8, então mais 8. Agora, a parte negativa, menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Pronto, igual a 68. Tudo em função de X, quer dizer o quê? Que vai sair a letra X daqui, a gente vai descobrir os lados aí desse retângulo. Então, 8X, 8 positivo com menos 4 vai dar mais 4, igual a 68. 8X, esse 4 que está positivo vai passar para o outro lado negativo, 68 menos 4, 8X, igual a 68 menos 4, 64. Esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 64 dividido por 8. Então, a gente encontra aí o valor de 64 dividido por 8 vai dar 8 centímetros. quer dizer que todos esses X, X, né, que estão aí na figura valem 8. Então, vamos colocar, então aqui vale 8, aqui é 8 mais 4 vai dar 12, aqui ó, 8 menos 2 vai dar 6, aqui vale 8, certo? Mas a gente está de olho nessa diagonal. Essa diagonal aí, esse lado vale 8 e esse lado vale 6. Para a gente descobrir essa diagonal, a gente tem que lembrar que essa figura que está aí destacada, aqui ó, é um triângulo. Vamos desenhar isso separado aqui, ó. Esse triângulo tem a diagonal D, que é a que a gente quer, tem esse lado que vale 6 e esse lado que vale 8. E aqui, 90 graus, então é um triângulo retângulo. O lado oposto ao triângulo retângulo é a nossa hipotenusa, e esses dois lados adjacentes, que estão juntos aqui do ângulo de 90 graus, são os catetos. Então, a gente vai lembrar do Teorema de Pitágoras, mas no final dessa questão, eu vou te ensinar para você um macete para resolver mais rápido. Então, o Teorema de Pitágoras é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, a hipotenusa é a diagonal que a gente quer. Então, D ao quadrado igual a um cateto vale 6 e o outro vale 8. Então, não importa a ordem aí, então vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. D ao quadrado, que é a nossa diagonal. 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. D ao quadrado igual a 36 mais 64 é 100. E esse quadrado aqui, desse D quadrado, vai passar em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, quer dizer que vale 10 centímetros essa diagonal. E já é a pergunta do problema. E isso está, 10 está na alternativa D e está resolvido o nosso problema. Esse é o gabarito. Mas, como eu disse para você, eu vou te ensinar uma setinha para você descobrir isso aqui sem fazer essas contas aqui, ok? Todos esses triângulos que obedecem ao Teorema de Pitágoras são chamados de Triângulos Pitagóricos. Que eles obedecem, necessariamente, como eu te falei, ao Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai encontrar um triângulo que obedeça a esse Teorema de Pitágoras. E tem que lembrar de alguns bem famosos. E um deles, que é muito famoso, é o 345. Eu vou escrever para você e a gente vai encontrar uma semelhança entre esse triângulo 345 com o triângulo que a gente tem no exercício. Quer ver? O triângulo 345, esse aqui que eu vou desenhar, ele é um triângulo bem famoso, 3, 4 e 5. E se você notar uma semelhança entre esses dois aqui, o que aconteceu desse daqui para esse aqui ou ao contrário? Se você olhar esse lado aqui, vale 3 e aqui vale 6. Se você olhar esse lado aqui, vale 4 e aqui vale 8. O que está acontecendo de baixo para o de cima? Está sendo multiplicado por 2, né? Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, necessariamente, que 5 vezes 2 vai dar 10. Olha a nossa diagonal. 10, que é o mesmo 10 que a gente havia encontrado. E aí, curtiu essa dica? Triângulos pitagóricos, eles aparecem muito em prova. É bom você saber. Esse aí é um deles. Existem vários, mas esse aí é carimbado de longe o mais cobrado e o mais lembrado pela galera, ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, é só voltar o vídeo e ir anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai resolver, ok? Agora, se os conceitos de geometria não tiveram uma boa fixação na sua cabeça, se você não lembrou das passagens, o Teorema de Pitágoras, dá uma olhada no meu curso que eu falei no começo desse vídeo, vale a pena. Tenho certeza que você vai gostar bastante e nas próximas questões você não vai ficar boiando, ok? Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever aqui no canal. E se você gostou desse vídeo aqui, dá um joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!